E o troféu... Posso ir, gente? E o troféu Grande Otelo, de melhor série brasileira, ficção, de produção independente, TV paga e OTT, vai para... Olha o barulho. Dom, primeira temporada, Amazon Prime. Direção geral, Breno Silveira, produtora brasileira independente, Conspiração. Esse é um momento super emocionante, né? Breno Silveira nos deixou esse ano abruptamente. Enfim, é um prêmio da emoção, do coração. Tenho certeza que quem vai subir lá para receber vai citar a importância do Breno Silveira na história do audiovisual brasileiro. Segunda temporada já está rodada, deve estrear ainda esse ano. E a terceira temporada deve ser rodada também agora em 2022. Ui, a banda! A Renata falou que não ia chorar, já está chorando. Boa noite. Eu sou produtora e estou aqui ao lado dessa família, uma parte da família do Dom. Tem muita gente e estou aqui representando o Breno Silveira, criador e diretor dessa série, que nos deixou tendo. Eu vou ler para ajudar, né? O Breno era a pessoa mais apaixonada que eu conheci. Era um apaixonado pelo cinema, pelas histórias, pelas pessoas de verdade e pelo Brasil. Ele era um obstinado. Passou mais de 10 anos atrás dessa história. Desde que ouviu a história pela primeira vez, pelas falas do Vitor, pai do Dom, ele sabia que ia filmá-lo. Como sempre acontecia, o Breno, a obstinação dele para contar a história foi contagiando as pessoas. Juntou uma equipe incrível, ganhou muitos talentos que se associaram a esse projeto, porque cinema é uma arte coletiva. E o projeto começou a sair do papel, aconteceu, foi para o mundo e ganhou agora novas temporadas. E emocionou todo mundo daquele jeito que é bem característico dele, que todos nós conhecemos. E hoje eu estou aqui nessa emocionante e difícil missão de representar o meu amigo, o nosso amigo, em nome de toda a família Dom. E se ele estivesse aqui, foi o que eu tentei buscar, ele estaria com aquele sorriso maravilhoso no rosto que todo mundo conhece, um sorriso largo e com certeza muito emocionado, porque ele lutou muito, muito por esse projeto. Ele estaria agradecendo fortemente a Academia Brasileira por esse prêmio, a todos vocês que votaram. Estaria agradecendo a todos os parceiros e concorrentes que concorreram com a gente, na verdade estiveram juntos nessa categoria. Agradeceria a toda a equipe dele, que é uma equipe muito leal, que trabalha com ele há muitos anos, nesses 40 anos de carreira. Agradeceria profundamente a Amazon Prime Video, nossa parceira nesse projeto, que sempre acreditou nele e em todos os projetos que o Breno contava. Agradeceria aos amigos e aos irmãos da Conspiração. Agradeceria aos seus pais, seu Sidino, Dona Lia, seus irmãos Luciana e Carla, suas filhas e amadas Valentina e Olívia, e a sua mulher e amor que está aqui presente com a gente, Paula. Fica então o agradecimento dele, a todos vocês, e o nosso agradecimento, o meu e de todos que estão aqui, que amavam o Breno, por ter tido a honra de desfrutar da amizade dele durante todos esses anos. Muito obrigada. Esse prêmio é para ele. Eu só queria agradecer à academia, a todos vocês. O Breno foi meu primeiro chefe, vinte e tantos anos atrás, e quando eu assumi na frente da Amazon Studios e Amazon Prime Video, essa curadoria, foi a primeira série que a gente fez, a primeira parceria, assim. E foi um grande presente ter o Breno na minha vida pessoalmente, mas como profissional, eu acho que todo mundo aqui sabe que ele tinha realmente um dom, um dom para se conectar com as pessoas, um dom para se conectar com os brasileiros. E eu acho que o que nos mostrou essa série foi que ele, na verdade, se conectava com o mundo inteiro. E o dom foi visto em mais de 240 países e territórios, e os números são incríveis fora do Brasil também. Então, de novo, eu só agradeço à família Dom, é uma honra fazer parte dela. E, Breno, muito, muito obrigada por tudo. Valeu, Brenão. Ele está aqui e está aqui com a gente. Obrigado, Breno, querido, obrigado por tudo, para sempre, eternizado em nossos corações. Beijo. Parabéns a todos. E aí E aí Obrigado.